nos termos do memorando assinado com a traca. No próximo ano letivo, as propinas vão aumentar cerca de 30 euros por ano para os alunos com mais recursos. Os reitores das universidades dizem que é necessário que os mais ricos ajudem os mais pobres. Em Portugal, cerca de 4% dos alunos não têm capacidade financeira para pagar propinas. Mas é uma porcentagem que tem vindo a aumentar e que os reitores irem pôr um travão. Para isso, no próximo ano letivo foi decidido aplicar um aumento das propinas para ajudar os que não podem nem pagar. Aumentar o valor da propina para o primeiro ciclo e para os mestados integrados, cujo valor anual é de 999 euros, para no próximo ano letivo, 2012-2013, passar para a indexação máxima que é de cerca de 1030 euros. Ou seja, um aumento de cerca de 30 euros por ano por estudante. Esse valor vai ser depositado num fundo e tem uma finalidade específica. Esse valor, na totalidade, portanto, se multiplicar, no caso da Universidade Nova de Lisboa, que tem nesse ciclo cerca de 10 mil alunos, se multiplicar por 30, percebe que há um fundo significativo que vai permitir que estudantes que estão carenciados e que, por exemplo, têm um finalidade de aplicar propinas, possam continuar a gestionar. O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas mostrou ainda descontentamento quanto à Lei dos Compromissos, a lei que estabelece, por exemplo, que as universidades têm de pedir autorização ao Ministro das Finanças para assumir qualquer tipo de compromissos, desde contratos de serviço de água ou eletricidade, passando pela contratação de professores. Espanta-nos muito que não seja considerada a possibilidade das universidades poderem continuar a gerir os seus fundos, da mesma forma que têm feito até aqui. A Lei dos Compromissos tem uma questão essencial, que é a plurianualidade dos financiamentos. Enquanto as universidades não tiverem uma garantia da gestão corrente das suas instituições em termos plurianuais, enquanto isso não for feito, as universidades vão progressivamente ser paralisadas. Eu posso lhe dar, é quase como se estivesse metido dentro de um tubo de cola e a cola se fosse consolidando a pouco e pouco, até que chega uma certa altura, aquilo para porque a cola leva-nos à paralisia total. Os reitores temem que a curto prazo o funcionamento das universidades possa ser afetado. São as questões mais básicas, como a limpeza e a segurança, as primeiras consequências desta medida do Governo. Já lhe disse neste jornal...